Sonhei deitado em você, seu color só prazer Também senti o teu amor só assim, eu me sinto bem e nas águas de um lugar Os sons pôde o rei das águas, sente-me molhar Ela falava de amor imerso, podia escutar e ver Todo clarão em todo lugar, ouvi do clarão alguém falar Mas ela nem pôde escutar, deixe alguém falar Passei a cantar pra você, você amou Foi o que eu ouvi, aprendi pra você Passei a cantar, o cenário mudou de lugar Surpreso, eu vi você, me abraçando e pulando em medo Outra vez eu voltei pra repousar Com todo este amor, voltou pro mesmo lugar Você me acalentou, meu amor Sabes amar, nem querias mais voltar Tenho que acordar, você quer me amar Eu vou cantar, eu vou cantar Pra você, tô vendo sonho pra me amar Sei que eu vou te encontrar Meu amor, tu vai chegar Eu vou cantar, eu vou cantar